No quintal enterrei a minha dor e me floresceu o amor Amor que eu nunca tive no jardim Mandei a flor que há em mim pra renascer aqui assim E todo dia a luz não tem a minha dor e me floresceu o amor Amor que eu nunca tive no jardim Quase tudo e nem penso no futuro Quero ser feliz agora Quem te peça tá agora Me maneja de morrer porém eu Quero ser feliz agora Quero ser feliz agora Quero ser feliz No quintal enterrei a minha dor e me floresceu o amor Amor que eu nunca tive no jardim O quintal enterrei a minha dor e me floresceu o amor Assim Assim E todo dia Eu jogo Faço tudo E nem penso no futuro Quero ser feliz agora Sem te peça tá agora Sem te peça tá agora Sem te peça tá agora E eu Quero ser feliz agora Quero ser feliz agora Quero ser feliz agora Parar que não dá pra esperar Me chama que eu tô com dor As ordens que eu vou que vou Te encontrar Amor Amor Eu quero te ver e me amor Amor Eu quero te ver e me amor Amor Eu tenho simponis na bola Eu tenho simponis na bola Eu tenho simponis na bola